Eu tive um amor proibido Nos deixamos sem querer deixar-nos Com o pranto no rosto a correr E seguimos caminhos opostos Lamentando, querendo morrer Ela sofreu demais E eu também sofri Ela quase morreu de amor Eu também quase morri Ela sofreu demais E eu também sofri Ela quase morreu de amor Eu também quase morri Agora que tudo passou Extinguiu-se a nossa ilusão Sentimentos que nos dominou Não existe mais no coração Foi melhor separarmos pra sempre Evitando uma falsa união Esse amor que arrancamos do peito Foi loucura, foi obsessão Ela sofreu demais E eu também sofri Ela quase morreu de amor Eu também quase morri Ela sofreu demais E eu também sofri Ela quase morreu de amor Eu também quase morri Ela quase morreu de amor Eu também quase morri Ela quase morreu de amor Eu também quase morri Ela quase morreu de amor Eu também quase morri Ela quase morreu de amor